MÚSICA 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 Já estamos com o João Vieira, a.k.a. Muitas Coisas, ao longo dos anos, e que é o homem por trás de Wolf Manhattan. Bem-vindo, João. Antes de mais, dizer-te que tu sabias que Manuel Moraguetes é a cantora? Sim, sabia. Sabia e, inclusive, durante o parador citou-nos o refrão. Fiquei impressionada. Sim, foram caras e foram rosas. Acho que um single 81 ou algo assim. Meu Deus. Agora tu revelavas também que, enquanto artista, já tinhas ido também a Manuel Moraguetes. Já tinhas trabalhado com a Manuela Moraguetes. Vamos falar agora sobre... Por acaso, gosto imenso dessa música. Pois, eu também gosto. Agora lembrei-me que a Manuela Moraguetes. Eu estou a aprender muitas coisas neste programa. Eu também já aprendi imenso aqui. Aprendi imenso sobre Wolf Manhattan. Sim. A pergunta que se impõe. Tu és o João. Sim. Mas agora, quem é Wolf Manhattan? Wolf Manhattan é uma persona, um alter ego, que foi criado para dar vida a estas canções, algumas delas que já existiam há algum tempo, mas que não as queria lançar em nome próprio e queria criar toda uma história à volta deste personagem. Por isso, Wolf Manhattan tem uma história, que vai ser editada em livro. Vai sair pela Stolen Books. É um disco com canções também. É um jogo de tabuleiro. E é todo um universo que pode ser visto, por exemplo, num vídeo que está a passar agora, no Voices in My Head, que tem este crocodilo e tem o fantasma e tem o coelho e tudo isso, que partiram de ilustrações de um ilustrador inglês, que é o Toby, que fez a capa e que depois quis desenvolver todo o projeto e criar este universo assim um pouco diferente. Dar um bocado de fantasia, não é? Isso que estão a ouvir agora ali, não é? Eu vou só... Real saco, tu disseste que isto é um álbum. Sim. Que também é um livro e que também é um jogo de tabuleiro. A capa do teu disco é um jogo de tabuleiro. Esse jogo de tabuleiro foi feito por ti. É que foi feito por mim. É uma loucura. Ou seja, o que é que te foi na cabeça para pensares? Eu, músico, vou também lançar um jogo de tabuleiro. Qual é a particularidade deste jogo de tabuleiro? É um jogo de tabuleiro normal? É preciso ouvir-se o disco para saber responder? É fixe. Acho que é giro. Isto é simples. Primeiro eu quis criar um objeto que fosse algo especial, não fosse só um disco. E queria também, isto tem que ir lá também de marketing, e queria que fosse um objeto que levasse as pessoas a comprar, a oferecer. Mesmo agora vem a época de Natal e tudo. As pessoas ofereciam o disco assim, olhem, isto não é só um disco, é também um jogo, é giro, tem uma história, vai ser um livro, não sei quantos. Então, isto é uma espécie de jogo da Glória com trivial pursuit, em que tu tens de chegar ao fim, mas o jogo da Glória é um jogo só de sorte, não tem grande piada. Pois. Então, eu quis torná-lo mais interessante. E o que é que eu fiz? Tem ali os pontos de interrogação, sempre que cais no ponto de interrogação, tens de responder sem os cartõezinhos que são descartáveis, que vêm dentro do disco. Tem também os bonequinhos com os autocolantes que podes colar numa moeda de dois euros ou numa carica, ou num clipe, e andas com os bonequinhos que são os personagens do disco. E depois tens perguntas sobre as canções, tipo, que tipo de queijo é que aparece na canção mencionada, na canção tal. Então, você tem que ouvir o álbum primeiro. Ok, tens para ouvir o álbum e... E depois podes jogar com shots. É um drinking game. Ah, drinking game. É bom. Eu gosto da versatilidade. Gosto da versatilidade. Não, mas é incrível. Como é que tu tiveste essa... Como é que surgiu o processo criativo de criar esta personagem? A personagem? Sim. Foi uma manhã que eu acordei e pensei... Como é que surgiu? Eu lembrei-me do nome. Wolf Manhattan. Pensei. Um miúdo. Um lobo solitário. Esta é a coisa do lobo solitário. Que vive em Manhattan. Por cima de uma mercearia. Que vive com um tio que é jogador que joga nos casinos. Daí a relação se calhar com o jogo. Exato. Então, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Se calhar estava no teu subconsciente. Se o tio jogava faz todo o sentido depois haver um jogo. E então, o que é que acontece? O tio desaparece numa viagem que vai a Atlantic City jogar nos casinos. Desaparece, nunca mais volta e o miúdo fica sozinho só com a coleção de discos do tio a gravar estas canções num 4 pistas. Depois esta história desenvolve muito mais, que vem no livro. Mas ele fica sozinho e as canções só aparecem 40 anos ou 30 anos mais tarde. São descobertas pelo manager dele. Estavas muito bem em casa a ter essas ideias todas. Eu tenho muitas ideias de manhã. Eu acordo de manhã e tenho estas ideias. Então o que é que eu faço? Eu estou no momento mais criativo, se calhar. É, eu de manhã conto as minhas ideias. Às vezes quando estou-se um bocadinho ressacado, também tenho muitas ideias. Um bocadinho. Então, mas isso é que é um álbum que agora é um jogo, que agora é um livro e qualquer dia até se podia tornar uma série ou um filme. Pode ser uma curta. Pois. O livro é longo? Não, é curto. Ok. Eu gosto de coisas curtas. O álbum é curto. As canções são curtas. Há canções com 1 minuto e meio. Há canções com 2 minutos. As canções não passam dos 3 minutos. Por isso é tudo muito direto. São canções, como se costuma dizer, in your face. Com veste, refrão, tudo muito catchy. E canções curtas. Não é choro isso, como se diz lá no Norte. E bem. E tu estiveste em Nova Iorque para te inspirar para esta história? Ah, ok. Estive em Nova Iorque. Quer dizer, não me inspirei para esta história. Quer dizer, sim. De certa forma também. Eu estive lá com os ex-wife. Nós fizemos pequenas tours em Nova Iorque. Fomos 3 anos mais ou menos seguidos. E tocamos em vários sítios. E convivemos com gente lá. E descobrimos um pouco da cultura deles. De quem vive lá. E quem anda nestas andanças do rock. E dos clavezinhos. E que tipo de sítios é que eles frequentam. Tudo isso. E por isso eu inspirei muito nessa coisa. Na cultura deles. Onde é que eles vão almoçar. Que tipo de hábitos é que eles têm. A pessoa vêes tudo também. Sim, sim. Depois isto tem muito de fixei. Depois também me inspiro muito em filmes e séries e coisas assim. Graphic novels também. Coisas assim que eu também sou. Sim, porque a cultura de Nova Iorque está muito inserida também em nós. Tipo, nós crescemos a ver séries. Nós crescemos a ver séries e filmes. Sim. A ver Nova Iorque na televisão. Sim, exatamente. Mas tu agora falaste de outro projeto. Eu não gosto muito de dizer projeto, mas pronto. De outro projeto que tiveste. Já tiveste vários. Sim. Como é que tu, sendo o João, a mesma pessoa, consegues dividir tipo, este projeto, eu sou assim neste projeto, sou assado neste projeto. Como é que tu fazes essa gestão? Eu acho que isto é uma coisa natural. Eu acabo por sentir que a partir de certa altura, não é que me canso dos projetos, mas quero fazer algo de novo. Porque depois os projetos acabam por ter uma identidade, tem uma espécie de uma fórmula e tu não podes sair muito depois daquilo. Não é? Tens uma espécie de sonoridade para aquele projeto. Por exemplo, em White House é mais ligada a eletrónica, mais para pista de dança. X-Wife é mais aquela parte da secção rítmica, também com eletrónica e rock. E aqui é uma coisa muito mais de volta às raízes, em que eu limitei-me a usar um órgão com uma caixa de ritmos e uma guitarra para fazer o disco todo. E eu acho que aqui, eu acho que é interessante tu também, em termos de manter interessado naquilo que estás a fazer na tua arte, digamos assim, de criar coisas novas. Porque depois isto também reflete-se num entusiasmo. Por exemplo, fazer um jogo, fazer um livro, de conhecer pessoas novas, por exemplo, o ilustrador em inglês, entrar em contato com ele. Depois conheci imensa gente neste processo, rapariga que fez as cabeças, não sei o que mais. Acabas por conhecer muita gente no caminho e... É giro, é entusiasmante eu acho, começar um projeto de novo. Por isso eu gosto de fazer coisas novas. Acho que é o meu lado. É aquilo que eu sei fazer melhor, é criar coisas novas. Falávamos das cabeças de lobo. Sim. Agora, vais ter concertos ao vídeo, vais ter apresentação do álbum. As cabeças de lobo vão lá estar. Vão. Vão, eu próprio estou a caracterizar. Vais ser uma cabeça de lobo. Sim, eu tenho que estar. Eu quero ser uma pessoa diferente do palco. Ah, tu não vais estar em João. Não, eu vou estar assim como aquele personagem que está ali atrás de ti. Uau. Pronto. Com... Sim, com cabelo cor de laranja, tenho que pintar o cabelo. Eu estou a ver lá de frente, sei que não estou a olhar para trás. Tenho que pintar o cabelo sempre bom para o palco. Mas eu quero criar ali uma espécie de... Como se fosses quase ver um bailado ou uma peça de teatro, uma performance, em que há um certo distanciamento entre o concerto... Entre o som e a personagem. Não, entre o público e as pessoas que estão a ver. É como se estivesse a ver uma peça em que tu não acenas tipo Ei, estou aqui. Ou pisca o olho ou alguém está a perceber. Ou diz, ah, seu João, esta canção é sobre não sei o quê. Não, é um espetáculo pensado como se fosse uma peça de teatro quase. E tu próprio vais estar nesse papel. Tu vai estar em personagem, não vai estar lá João. Não. Eu acho que vou só estar em personagem. Eu pensei mesmo em fazer isso que é também para me libertar um pouco... Por exemplo, mesmo as redes sociais do Instagram e tudo do Wolf Manhattan, é só este universo dele. E eu não entro como João. Sim, 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 claro. E quero que seja uma coisa criada à parte. Isto tem uma vida como se fosse um herói de banda desenhada, por exemplo. Estás a perceber? Ou como se fosse uma série de... Sei lá, um exemplo, por exemplo, um James Bond ou qualquer coisa, que tens o autor e depois tens o personagem. E depois a personagem, claro, sim. Eu acho que isso também pode ser fixe, fazer coisas um pouco diferentes. Pelo menos é diferente, sim. E acho que... É possível fazer assim isto. Porque também depois dá-te uma certa liberdade em palco também, para... Estás a encarnar uma personagem e parece que tu entras num universo diferente. Também esperar um pouco no... Tem várias coisas, não é? Claro. Claro, exatamente. E a 28 de Outubro em Lisboa, 3 de Novembro no Porto. Sim. Em Lisboa no CDB e no Porto no Auditório CCOP. Exatamente. Eu aconselho que toda a gente compre os bilhetes. Toda a gente ouça o álbum. E que toda a gente jogue o jogo de tabuleiro. Porque concertos diferentes é sempre fixe. E jogam... Deves ter o álbum lá à venda nos concertos, certo? Tem nos concertos e tem em algumas lojas, nas lojas tradicionais e nas plataformas de streaming e essas coisas todas. Mas o disco em um formato fixo só está em vinil por causa do jogo, porque em CD depois não é campeada. E o vinil depois abre e o jogo de tabuleiro... É o jogo lá dentro e vêm lá dentro os cartões, são descartáveis, vêm os bonequinhos autocolantes e tudo. Ou seja, que muita gente vai ser feliz à costa de Boa Manhattan, de certeza. Vale a pena comprar o vinil para poderem ter também acesso ao jogo de tabuleiro. E depois comprar também o livro, não é? Já agora fica-se com a coleção inteira. O livro ainda não saiu, ainda não tem data, mas deve ser ainda este ano. Mas há de sair um dia. Obrigada, Boa. Também sigam as redes sociais de Wolf Manhattan para estarem a par sempre das novidades todas. Quando vier uma série, quando vier uma curta, quando vier um filme, assim estão todos a par. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Tchau, até à próxima.